Alô meus amigos, aí olha o Aldo desse aqui, aí olha o Aldo desse, alô meus amigos telespectadores O Facebook Toscano Neto, vamos acompanhar agora aqui o jogo na mesa 3 de Panga, de Limoeiro do Norte, Ceará e Nelson de São Vicente É o Cid Redes, na melhor de 5 partidas, então estamos apenas transmitindo pelo Facebook do Toscano Neto Porque no momento não está dando condições de transmitirmos pelo canal do Youtube do Toscano Neto Vamos ver se amanhã a gente transmite o da regra brasileira também pelo canal do Youtube do Toscano Neto Mas hoje estamos transmitindo apenas pelo Facebook do Toscano Neto E você que está nos acompanhando, nosso alô, nosso abraço, nosso muito obrigado pela audiência Obrigado 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 Boa noite.